E na madrugada desta quarta-feira choveu em algumas áreas de Três Lagoas. O dia amanheceu parcialmente nublado, com temperatura mínima de 23 graus. E hoje a maior parte do dia será assim. Céu de muitas nuvens, um solzinho também, e com uma previsão de chuva na parte da tarde. Vamos dar um pulinho lá fora, porque de manhã amanheceu parcialmente nublado. Vamos saber então, olha aí, se tem nuvens. Temos nuvens aqui no céu de Três Lagoas, né? Depois que passou essa chuva aí na madrugada, as nuvens continuam, porque na parte da tarde tem mais chuva chegando aqui para a nossa cidade. E a máxima hoje aqui, gente, é de 32 graus. E amanhã o tempo não vai estar muito diferente de hoje não, viu gente? Teremos sol no período da manhã e chuva na parte da tarde e da noite. Vamos conferir então a temperatura para amanhã, né? Quinta-feira já. Três Lagoas, então, mínima de 22 graus e máxima de... Desculpa, 22, isso mesmo, máxima de 32 graus. Brasilândia, mínima de 22, máxima de 31 graus. Água clara, mínima de 22 e máxima de 33. Sol entre nuvens em todas essas cidades, né? E chuva no período da tarde e da noite. Vamos saber então a parecida do tabuado, como fica por lá. Mínima de 22 e a máxima de 33 também. Paranaíba, mínima de 21, máxima de 31 graus. E inocência, máxima de 32 graus. Pois é, a temperatura está até gostosa, né, gente? A gente sabe que faz muito calor aqui em Translagoas e região, mas hoje o clima está agradável, não é mesmo, Fernando?